Quarta-feira, meio de semana, Semana Santa, vamos então às últimas informações no setor da polícia, aqui em Rio Claro e na região, e com detalhe, informações exclusivas. Três casos de estelionato em Rio Claro nas últimas 12 horas. Primeiro caso, artigo 171 da Lei do Código Penal, estelionato, golpe digital, a informação vem do bairro do Parque São Jorge, que fica no chamado Grande Cervezão, na região norte, aqui de Rio Claro. O golpe é através de aplicativo de mensagem, ontem 5 horas da tarde. A vítima foi um rapaz de 29 anos de idade, ele tem um irmão que é advogado, e ontem ele recebeu uma mensagem via WhatsApp, Alguém entrou no perfil do seu irmão, que é advogado, e pedia uma ajuda para a vítima para quitar um acordo judicial, já que a pessoa que estava passando pelo irmão da vítima, disse que estaria no fórum e precisava quitar esse acordo judicial. Pediu um depósito de R$ 2.689,56. A pessoa que se passava pelo irmão da vítima solicitou esse valor, só que a vítima disse que não tinha esse valor, pensando que estava conversando com o irmão da vítima através de mensagens escritas. Disse que tinha apenas R$ 1.400,00, fez esse depósito via Pix, e depois, mais tarde, ele conseguiu localizar o seu irmão, e aí a ficha caiu. Ele descobriu que tinha caído num golpe. Que engenhoque, hein? Outro caso de estelionato, artigo 71 da Lei do Código Penal, a vítima de esconde do Rio Claro. Esse fato aconteceu ao lado de uma concessionária de veículos. Na verdade, o fato aconteceu às 13h30 da tarde, no último sábado, hora da comunicação, ontem, 7h35 da noite, aqui na Delegacia do Plantão Policial Permanente da Polícia Civil, no Rio 12, com a Vinda da Saudade. A vítima foi um homem de 43 anos. Ele acusa um representante desse estabelecimento comercial. Ele estava interessado, no caso a vítima, de comprar um carro, um Sonic Cinza, ano 2012 e 2013, no valor de R$ 40.100,00. Mas depois ele apurou e descobriu que o veículo tem várias multas. E houve a suspeita de uma averiguação de estelionato. Esteve na Delegacia do Plantão Policial e registrou a Ucorrece. Mais um caso de estelionato. Informações do último plantão. O delegado de plantão foi o doutor André Luiz Alvarez Miller, que é o delegado de Santiago Trudes. O investigador de polícia foi o Joãozinho de Ribeirão Preto. E o escrivão de polícia foi o Sandrinho Mainardi. Mais um caso de estelionato. O artigo 171 da Lei do Código Penal, a informação vem do bairro de Jardim Vilagem. É ali, ao lado do Distrito Industrial de Rio Claro, na entrada ali que dá acesso ao Jardim Bandeirantes. Isso foi ontem, homem 35 da tarde. A vítima foi um homem de 39 anos. Ele recebeu uma mensagem no aplicativo que ele poderia ganhar muito dinheiro trabalhando em casa, na sua residência. Home Officer. Eu sou Home Officer, mas trabalho direitinho também. Mas nesse caso, ele queria ganhar muito dinheiro. E recebeu essa mensagem da possibilidade dele trabalhar na sua casa e através de transações financeiras ganhar dinheiro. Só que pra isso, veio a mensagem que ele teria que fazer um depósito de R$ 1.519. Foi feito esse valor, foi solicitado esse valor e foi aí que depois ele apurou que tinha caído também num golpe. Roubo de veículo, roubo de caminhão, sequestro relâmpago, coisa grave. Artigo 57 da Lei do Código Penal. SP 310, Rodovil Washington Luiz, após o pedágio. 18 horas e 30 minutos de ontem, a vítima motorista, 37 anos. Ele teve seu caminhão DAF, um caminhão que tem a cor branca, roubado placas de muricê, estado de Alagoas. Segundo a informação da vítima, que passou as informações para a polícia rodoviária e também para a polícia civil, claro, estava no trajeto Paulínia Cuiabá, Mato Grosso. E no meio do caminho, ele foi abordado na pista, quando é uma paradinha, por dois indivíduos armados de revólveres. Renderam a vítima e abandonaram a vítima em um alto posto de gasolina, ao lado de um alto posto de gasolina, aqui na região de Rio Claro. Caminhão já era, hein? Roubo de veículo. Tem flagrante de furto ao estabelecimento comercial em uma farmácia drogaria do bairro do Jardim Claré. Foi ontem, dez e meia da noite, e o enunciado, a idade dele aqui é trinta e oito anos de idade. Ele entrou na farmácia, refurtou o shampoo e dois frascos de condicionadores. O polícia militar foi acionada, conseguiu deter o acusado. É furto simples, né? E o delegado arbitrou uma fiança, um salário mínimo, mil duzentos e doze reais. Mas o rapaz aqui não tinha dinheiro para pagar a fiança. Foi para a cadeia. Flagrante, tráfico de drogas, artigo 133 da Lei do Código Penal, Avenida 78, início, comecinho do bairro do Boa Vista, ali no nosso teto, logo descendo ali o Pontilhão. Dez e quarenta e cinco da manhã de ontem, polícia militar trabalhou na ocorrência. O indiciado que foi detido, preso em flagrante, é o traficante de trinta e um anos de idade. Havia um homem de quarenta e um anos em um veículo Gou Prata comprando drogas. Porra, velho já há quarenta e um anos, hein? Comprando droga, viciado em droga. Está na ocorrência, que coisa, hein? Aí, viciado em drogas, quarenta e um anos de idade, estava comprando drogas lá. E ocorre que a polícia militar conseguiu deter o traficante, tentou fugir a pé, mas não conseguiu. A apreensão de vinte e sete microtubos de cocaína, cento e dezessete reais em dinheiro. A ficha caiu, deu flagrante, deu cadeia ali no local dos fatos e a casa acabou caindo de vez, né? A casa caiu pro traficante. E depois a ficha, depois mais tarde, caiu, né? Pro usuário de drogas que estava ali com um veículo Gou Prata comprando drogas. Quarenta e um anos de idade, comprando drogas. É pra acabar, né? Condenado, capturado. Avenida M-49, bairro São José, vizinho do Jardim das Flores. Conjunto habitacional, né? É um grande cervezão, região norte de Rio Claro. Doze e meia da tarde ontem, polícia militar tinha um mandado de prisão para a captura de um procurado. Foi até a residência dele, fora lá do bairro São José. Ele está desempregado, vinte e seis anos. E quando foi surpreendido pela polícia militar, o portão da residência estava aberto, o portão de entrada. Só que, quando ele avistou a polícia militar, sabia que seria capturado, né? Ele começou a enterrar algo ali do lado da caragem. Ele foi capturado, a polícia militar, o indagou. O que ele estava enterrando ali? Sabe o que ele respondeu? Estava enterrando joias. Joias, joias. E sabia que os produtos eram ilícitos. Produto de roubo e também furtado. Joias, roubadas e furtadas, estavam sendo enterradas nesse local. Vou repetir o local, Avenida M49, bairro São José, região norte de Rio Claro, do chamado Grande Cervezão.